Eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer, e a mais importante de todas, é o que é que vai acontecer a estes trabalhadores. Nós não podemos estar em cima de uma pandemia durante um ano a dizer que queremos salvar vidas e depois achamos normal os trabalhadores deixarem de receber o salário, que é fundamental, não têm vida sem salário. Ou a nossa proposta é que toda a gente vá depender de bancos alimentares e receber um RSI. Portanto, as pessoas têm filhos, têm casas, têm uma vida. Essa vida depende do salário. Eu, pessoalmente, não acho que o trabalho é um privilégio. Acho que o trabalho é um direito. O lucro é um privilégio. E acho muito estranho como é que um acionista tem, há dois anos atrás, 8,5 milhões de euros de lucro e passado dois anos deve dinheiro aos seus trabalhadores. Metade. Metade. Ele só tem metade dos lucros. Sim, mas pode ser metade dos lucros. Pode ser 4 milhões. Eu conheço empresas, aliás, durante a pandemia, pequenas empresas familiares, onde as pessoas foram buscar as suas poupanças, as suas últimas poupanças, para não despedirem trabalhadores. E, portanto, eu nunca percebo, ou melhor, isto é retórico, porque eu percebo grande parte deste dinheiro nem sequer é dinheiro. Isto são investimentos de casino que circulam entre a banca, entre os empréstimos às empresas, etc. E, de repente, desaparecem e ninguém sabe onde é que isto foi parar. Mas que isto existe, existe e que estes trabalhadores trabalharam. Portanto, seja qual for a solução que se encontre, ela tem que dar resposta às pessoas que estão lá de carne e osso. As pessoas que estão lá de carne e osso eram 3.600 há um ano. Foram despedidos 1.200 já, desde junho, que são os subcontratados e os contratos com termo, coisa que eu já acho absolutamente errado. E sobraram 2.400. Portanto, para mim tem que dar uma resposta aos 3.600. Nem sequer é aos 2.400, porque estas pessoas existem. Estão cá. Quem é que tem que dar resposta? Não sei qual é a resposta. Já vamos lá entrar. Pode ser pela via da nacionalização. Pode, desde que não seja, quanto a mim, uma nacionalização como outras que foram acontecendo. Porque as pessoas estão cansadas de ter nacionalizações, gestões públicas e gestões privadas, que na verdade são um desastre. Porque todas elas conduzem sempre a negócios ruinosos, a má administração, etc. Não há transparência. Eu acho que se qualquer empresa é ajudada pelo Estado, incluindo todas as que foram em lay-offs, então há uma parte da propriedade que tem que ser transferida para nós. Somos nós que estamos a ajudar. São os próprios trabalhadores que estão a pagar os seus empregos através dos lay-offs e da segurança social. Por que é que isto continua a ser privado? Quer dizer, qual é a lógica de utilizar dinheiros públicos para salvar empresas privadas e não se mudar a estrutura da propriedade? Nenhuma. Por outro lado, só há uma lógica das estruturas serem públicas se houver transparência das contas públicas a sério. Agora, a empresa é importante. Eu, pessoalmente, como penso que sabem, não acho que um país devia estar voltado para o turismo. Mas está. Estando, isto é estratégico, porque nós estamos a falar de 75%, 60%, já li 60%. Enfim, estes 2.400 trabalhadores são responsáveis pelo acolhimento de mais de 60% dos turistas que entram em Portugal. Se Portugal acha que o turismo é estratégico, então esta empresa é estratégica. E depois eles não acolhem só da TAP. É da TAP, é da Air France, é da Iberia, etc. E depois tudo o resto que é uma cadeia de economia que depende disso, não é? De hotéis, etc. Portanto, há aqui um enquadramento em que estes trabalhadores parecem ser essenciais, são essenciais à estratégia que o país tem. Independentemente, se mudamos a estratégia, se os trabalhadores vão para o outro lado, qual vai ser a solução. Eu acho que a solução deve sempre passar, volto a dizer, por perceber que estão ali pessoas, com filhos, com casas, com compromissos, com direito a viver que não seja do Banco Alimentar. Tchau, tchau.